Música O GTP, Grupo de Estudos em Educação, Teatro e Performance, é um grupo de pesquisa ligado à Faculdade de Educação da URGS. Ele é constituído por estudantes de graduação, mestrado e doutorado, além de professores e artistas. O GTP surge de uma necessidade de reunir trabalhos que, em princípio, eles aparecem similares e ao mesmo tempo dispersos. É importante, a instituição solicita que os grupos se fortaleçam, então é importante ter uma representação que seja um conjunto de pessoas. Isso também viabiliza demandas junto à universidade, porque o grupo está mais forte. O Gilberto trouxe muitos alunos de orientação de pós para formar esse grupo. Ele tem todo um grupo de experimentação teatral e de realização teatral que acaba fazendo parte desse universo. Eu trabalho com educação especial e teatro, interfaces que, em um grupo de estudos, elas se fortalecem. O grupo é formado basicamente por estudantes de graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, além dos professores, e ele funciona como uma espécie de catalisador, porque, na medida em que esses estudantes entram em contato com diferentes pesquisas, acompanham o processo e eles próprios precisam desenvolver subprojetos ou projetos de pesquisa, mesmo que em nível mais embrionário, como é o caso dos estudantes de iniciação científica, ele acaba sendo um lugar de formação que centraliza um pouco as informações e pode, através desses diferentes mecanismos, seja da rede, seja da revista, seja através de outros instrumentos, pode potencializar um acesso mais imediato e contemporâneo àquilo que se produz nessa área para os estudantes de informação. Eu acho que é a união de diversidades, porque nós temos focos diferenciados, eu trabalho muito com extensão, trabalho com a educação de surdos, teatros surdos, o Gilberto trabalha muito com pesquisa em performance, tem feito um contato internacional muito importante, nacionalmente também, outras pessoas trabalham diretamente sobre a criação teatral, outros se dedicam na interface escola e teatro, educação e teatro, então é um coletivo de diversidades que acaba se complementando e é um espaço muito dinâmico, porque a gente acaba promovendo em diferentes áreas e trabalha junto para expandir essas áreas, então me parece que é isso, as diferenças reunidas em torno de um ideal comum. O GTP surge justamente quando o professor Gilberto Icli, que é um dos integrantes do grupo Usina do Trabalho do Ator, ingressa como professor da URGS. Ele já vem de uma experiência de teatro, a Usina do Trabalho do Ator, o grupo Usina do Trabalho do Ator, existe há 20 anos, para ter uma ideia, e o GTP é uma coisa que aconteceu depois da Usina do Trabalho do Ator, então ele ingressa na URGS e aí tem a necessidade, todos nós temos a necessidade de trabalhar no âmbito da pesquisa universitária, ter uma produção de pesquisa, então juntando essas discussões que já faziam parte da vida dele como artista, como professor de teatro, as discussões que ele começa a estabelecer também lá no PPG, no PPG Duo ou mesmo na FACED como um todo, nasce a ideia de fazer o GTP, que discute, que trabalha não só na perspectiva teatral, mas na perspectiva da performance, que engloba alguma coisa um pouco maior, da estética, que também lida com conceitos maiores que a questão do teatro. A gente tem basicamente duas linhas de atuação, uma relacionada mais diretamente à pedagogia teatral, na qual se desenvolvem pesquisas relacionadas à escola, às ONGs, em todas essas atividades onde teatro e dança são, de alguma forma, utilizados, seja numa situação explicitamente educacional ou de sala de aula, seja numa situação indireta. E também uma segunda linha de atuação que a gente chama de estudos da presença, que basicamente congrega pesquisas que estão relacionadas, seja de forma teórica, seja de forma prática, com a atividade artística propriamente dita. Mas a atividade artística num sentido bem amplo. A gente pode compreender aí rituais, folguedos, vários outros tipos de manifestações, que normalmente a gente agrupa por uma nomenclatura geral como performance. A performance não se representa coisa alguma. Na performance a gente é o que a gente é, a gente faz o que a gente faz, a gente não está relacionando com alguma coisa que esteja fora dali, como no teatro, que eu trago uma cena que faz menção de alguma coisa que não está ali. E por isso eu represento, no sentido de que eu reapresento aquela ideia. A primeira vez que ela está na roda, ela já veio antes. Tem essa diferença, mas de verdade o teatro está vivendo um momento, desde uma noção de pós-dramático, de que as coisas estão muito juntas, muito imbricadas. A ideia de que o teatro não mais necessariamente nasce do texto teatral, porque uma ideia clássica seria de que ele vinha de uma dramaturgia escrita. Isso não é mais assim hoje, ou não necessariamente isso é assim hoje. Eu imagino que passa por, tem umas questões básicas para se pensar a teatralidade, que é, existe um ser que está do outro lado e que me assiste, que me vê. Eu estou numa situação não cotidiana, enviando um tipo de informação, algum signo que eu estou passando para esse espectador, e eu tenho a intenção deliberada de mostrar esse signo para esse espectador. Eu acho que em torno dessa ideia de uma apresentação, ou de uma representação que, imagino que seja o CERN também, nunca fiz a consulta, parece meio tácito entre nós, o que seria a situação teatral. E ela se dá de diferentes maneiras. Pode ser tanto numa sala de espetáculos, uma produção esteticamente profissional, quanto esse exercício constante que é feito numa sala de aula, com crianças ou com adolescentes, que entram nessa percepção, nessa sensibilidade, e que tem sempre essa noção. Há um que me enxerga de fora, eu tenho uma intenção de representação e trabalho com a convenção. Se eu fizer de conta que eu estou num ambiente fechado, mesmo que eu esteja externo, o espectador compra essa convenção. Então, a convencionalidade, a imaginação e a intenção de uma representação diante de um olhar externo. O GTP tem uma estreita ligação com a Usina do Trabalho do Ator, núcleo de teatro formado por pesquisadores e professores. Essa parceria contribui com as pesquisas práticas e teóricas realizadas pelo grupo. O UTA é um grupo de teatro, chama Usina do Trabalho do Ator, a gente chama de UTA, e é um grupo, enfim, de teatro que começou antes do GTP existir. E reuniu a gente que, assim, no UTA, vários de nós somos professores da universidade. Eu, por exemplo, sou professora do Departamento de Arte Dramática, há 16 anos. Então, tem toda uma relação com a universidade, o próprio UTA. Muitos de nós, professores, mesmo antes de ingressarmos na universidade, nós já tínhamos esse grupo, já fazíamos parte desse trabalho. E, ao ingressar na universidade, a gente foi, aos poucos, misturando um pouco o trabalho artístico com o trabalho investigativo, com o trabalho de pesquisa, e trazendo, então, para dentro de um grupo mais acadêmico, digamos assim, a produção artística. Foi por isso que a UTA acabou ingressando um pouco dentro do GTP. A usina está comemorando 20 anos. Toda essa investigação resulta de uma produção artística efervescente, no qual a Celina Alcântara faz parte, ela também é do grupo. O Gilberto Icli, que é um dos coordenadores, é um dos fundadores desse grupo. Então, esse grupo foi incorporado, porque várias pessoas que estão ali também são alunos de pós-graduação. Então, eles têm uma produção estética, que vai, que esteve aqui, muitas vezes, até no campus, apresentando espetáculos, e vai para os teatros, mas também tem um lado teórico importante, que são esses atores estudando a sua formação e questões relacionadas ao teatro. Então, o UTA, ele é incorporado no GTP como um trabalho de muito tempo e que resulta em inquietações que dão margem para continuar pesquisando. O GTP foi criado, acho que, sete anos atrás, talvez, e já em decorrência, já além da criação que a UTA vinha desenvolvendo na prática, na criação de espetáculos, e esse espaço do GTP, que é o Grupo de Estudos em Teatro, Educação e Performance, ele veio para dar também um suporte teórico para as reflexões teóricas acerca da produção que se faz no grupo de teatro, mas também outras questões ligadas à pedagogia teatral, enfim. Dentro da UTA, nós já desenvolvíamos um trabalho de investigação. E, dada esta relação do trabalho artístico com a pesquisa, com a investigação, o Gilberto traz para dentro da universidade também, como foco de trabalho, a criação do GTP. E o nosso campo empírico é o nosso trabalho dentro do grupo de teatro. Inclusive, agora estou cursando o doutorado e o meu enfoque, então, é sobre o nosso trabalho. Vários dos pesquisadores do GTP são também atores, são também professores da universidade ou alunos, e a usina do trabalho do ator oferece esse espaço, vamos dizer assim, oferece dados para que as pesquisas sejam concretizadas. O GTP faz parte do Programa de Pós-Graduação em Educação, o que o aproxima de diversas áreas do conhecimento e permite uma ampliação do debate sobre arte e ensino. A FACED tem uma tradição de diversidade de temáticas, de diversidade de abordagens, de metodologias, e eu acho que o nosso grupo contribui um pouco para, além de fazer parte desse panorama diverso que a FACED habitualmente já contempla, poder introduzir as relações específicas entre teatro, dança, performance e educação. O que a gente faz com as nossas pesquisas, relacionando educação e teatro, ou pensando essa realidade, é fazer, questionar o que é que, não só o como se faz, mas o que se faz em termos de educação teatral. Eu acho que a possibilidade de a gente pesquisar sobre isso é a possibilidade também de avançar o jeito como a gente educa atores, diretores, licenciando-os em teatro. É uma possibilidade de, às vezes, se dar conta que lá na graduação, no currículo, está faltando alguma coisa. Ou seja, a gente, com a prática continuada, está enxergando que coisas existem e apontando, claro, dependendo da subjetividade de cada um, apontando quais coisas, talvez, possam ser melhor aproveitadas, melhor pensadas, melhor produzidas mesmo, outra forma de realizar as mesmas coisas. Eu acho que o grupo de pesquisa, ele dá um respaldo, mas eu acho que o GTP nasce, sobretudo, nessa intersecção que acontece com relação ao nosso trabalho. Essa intersecção que faz com que um professor de teatro adentre uma faculdade de educação, os professores que estão lá na faculdade de teatro vão fazer pós na educação. Então, essa possibilidade de inter-relação, de conversa mesmo, de discussão, e acho que a facede, acho que a faculdade de educação, ela é profícua nesse sentido. Lá, tu entra em contato com o filósofo, com o matemático, com o artista, das várias áreas, e acho que isso nos interessou. Esse intercâmbio, essa possibilidade de discussão e de vivência mesmo com as várias produções, com as várias discussões que acontecem na universidade. Isso nos interessou e isso nos ajuda na nossa construção, inclusive de artista, de professores, mas também de artista. Isso alimenta a gente e acho que a gente levou também um alimento específico para esse lugar, a universidade, para este lugar, pensando especificamente na facede. É uma união de esforço, eu acho que é uma visão bem contemporânea de trabalho, mais do que eu no meu escritório fechado, é grupos se associando, é um trabalho cooperativado para que se encontre mais resposta do público, para que tenha mais força. Eu acho que é uma demanda institucional muito forte que os grupos trabalhem de forma conjunta, interdisciplinar, para ganhar uma representação institucional mais forte, mais concisa. Acho que a educação é um lugar muito pulsante e que é interessante quando a gente vê isso começar a chegar de volta na escola. Não só alguma coisa que fique restrita ao mundo do pensamento, mas também que chegue na prática isso que se produz. E nesse sentido a gente tem conseguido, pesquisando e investigando quais coisas trazer para o debate, quais coisas apontar para talvez questionar o jeito como elas são vividas, organizadas, pensadas. Eu acho louvável que as artes tenham tido um interesse, vem crescendo um interesse pelas artes. Era uma coisa que parecia supérflua, mas as escolas, as instituições estão se dando conta que isso é importante para a formação do ser humano. Então tem uma demanda muito grande de atender tanto externamente quanto aqui dentro. Tanto é que a resposta é super positiva em relação ao GTP. Todas as propostas que a gente faz tem uma resposta muito boa. E aí eu te digo, é a dedicação exclusiva. Aqui nós temos as disciplinas aqui na graduação, no pós-graduação, na extensão, na pesquisa. E é o tripé da universidade, pesquisa, extensão e formação do aluno. A pedagogia ainda tem essa vantagem. O aluno se forma professor, então ele é um multiplicador. Se esse pessoal que passa pela pedagogia se interessar pelas artes, a tendência é que as escolas ganhem mais espaço nos seus alunos e as direções entendam que é preciso abrir mais espaço, os governos criam concurso e faz a roda da fortuna andar. Para mim, que sou recém-formando e atual mestrando na universidade, é um espaço que é muito importante porque ali a gente, além de dividir as nossas aflições enquanto pesquisadores, dentro de uma academia com outros colegas, também de doutorado, já doutores, pós-doutores, a gente encontra um espaço onde a gente consegue encontrar as pesquisas de outras pessoas também que de alguma maneira estão dialogando com a pesquisa que a gente acaba desenvolvendo dentro da universidade. Então acho que, para mim, é um espaço muito importante onde eu encontro, além de amigos, ideias, pensamentos, desejos de pessoas que de alguma maneira se ligam às coisas que eu também pesquiso. Ao promover discussões sobre teatro e performance, o GTP propõe novos olhares sobre o conceito de arte. Eu acho que mais do que a importância é um direito, um direito do cidadão de ter acesso à estética, à sensibilidade, às formas de representar as emoções, às relações com linguagens que não são centradas na palavra, porque a nossa formação acadêmica é logocêntrica, é a palavra e a razão. E a arte permite extrapolar isso, num mundo que é tão poluído de informações, é você poder reagrupar esses signos e lançar, extrapolando, extrapolando a nossa razão cotidiana, saindo do banal e oferecer a sensibilidade, o direito à sensibilidade e tudo que nos toca, seja da natureza, seja da cultura, e que isso possa fazer parte da nossa formação de maneira instituída e garantida, porque senão, a qualquer momento, a gente é sequestrado desse direito. A arte é quase sempre uma coisa supérflua, porque ela não tem uma utilidade imediata, numa sociedade que vive de um consumo imediato, ela vem preencher espaços do delírio, do excesso. Como diz o Jorge Bataia, Bataia, um filósofo, ele fala no excesso, na abundância, no gasto, a palavra que ele usa é o gasto, tem que ter a mais para depois a gente botar no lugar. O teatro, ele exige um compartilhar uma experiência com o outro. Então, há uma abertura ou um aguçamento, um aprofundamento em olhar o outro, ouvir o outro, compartilhar e criar com o outro. Eu acho que a arte, ela lida com locais, da nossa consciência, locais que automaticamente se estimulam a relação com outros indivíduos, que é uma necessidade vital para nós, seres humanos, a relação com o outro e esse amadurecimento, esse crescimento enquanto indivíduo, enquanto sujeito, ele se dá nessa relação com o outro, na relação com o espaço onde se vive. É uma questão de sobrevivência. E o teatro, ele tem isso na sua raiz, a relação com o outro e a relação com o espaço. A criação de mim, enquanto sujeito artista, enquanto criador de uma obra artística e, ao mesmo tempo, a criação de um espaço onde essas relações com outras pessoas, com outras realidades, se estabelecem. Isso, eu acredito, que seja necessário e vital para qualquer indivíduo. E, por sorte, a arte, ela abarca essas ferramentas de socialização, de reconhecimento e consciência de si. Ter que se colocar numa situação fictícia, numa situação fictícia, Mas, para que essa situação fictícia seja possível, é preciso uma adequação, digamos assim. é quase que um processo de ressocialização, onde egos e pontos de vista devem ser canalizados para que o trabalho possa acontecer. E, nesse sentido, é muito compensador. Para saber mais sobre o grupo de estudos em educação, teatro e performance, acesse o site. E, nesse sentido,